Prazer demais estar aqui, te ver aí no centro dessa roda e estar aqui te entrevistando, Péricles. Você sabe que a gente se acompanha desde a década de 90 e o que eu tenho visto ultimamente é um destaque para a sua carreira, mas no ponto da versatilidade. As pessoas têm destacado muito a versatilidade do Péricles como cantor e dá a impressão de que o olhar para o sambista é de um lugar que ele não é visto com essa versatilidade, se a gente for exemplificar Emílio Santiago, Jamelão, grandes intérpretes que saíram desse meio do samba. Eu queria que você falasse pra gente, Péricles, nesse momento da sua carreira, que você está sendo visto por muitos segmentos e outros gêneros musicais, com parcerias inimagináveis, inclusive, o que o samba te deu? O samba me deu a chance de eu mostrar para muitos dos meus que é possível chegar. O que eu procuro fazer hoje é o mesmo discurso que eu sempre tive, desde antes do Exalta, desde tudo o que eu fiz, que é estar preparado. A gente precisa estar preparado, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu creio muito e eu rezo para que a gente tenha um país bilíngue, pelo menos, que a gente consiga falar pelo menos duas línguas além do português. Eu sonho com isso e eu me preparo para isso. Eu sei que eu deveria me preparar mais e eu me cobro isso, mas eu quero isso para os meus, para a gente poder chegar em um lugar como esse, como eu tive a chance de, há alguns anos, a gente está no programa do Serginho Grosman e aí tinha um grupo irlandês, daquela dança irlandesa muito bacana. E aí o Serginho, ele sabia, eu não sei falar esse inglês, porque a gente não fala todo dia, mas eu consegui me comunicar com eles. e aí fica esse olhar, poxa, mas ele é pagodeiro, ele fala inglês. Então, o que eu quero com isso é um dos exemplos que eu citei, que eu já vivi, mas dizer que é possível chegar, é possível expandir o olhar, porque a gente trabalha com arte e arte é um, tem um leque de opções enorme, a gente tem na mão uma chance de ouro de fazer bem, não só para nós, mas para os nossos também. Uma carreira internacional gravando em inglês está no seu horizonte, Péricles? Olha, é engraçado isso que vira e mexe, tem alguém me perguntando isso, meio que você tem que gravar. Estou te instigando, estou aqui lançando essa ideia. Não é uma coisa que eu penso no momento.